Numa resposta rápida à sociedade, a Polícia Militar conduziu duas pessoas acusadas de um homicídio em Munirim. O corpo do padre Adriano foi localizado, praticamente carbonizado, em meio ao matagal, na zona rural de Munirim. Entende Paulo, desde a data de ontem, a Polícia Militar foi com informações sobre o que o padre havia desaparecido. Sim, desde a data de ontem, nós tivemos a informação de que o padre, que é pároco, lá na cidade de Simonese, estaria desaparecido. E que o último contato dele teria sido na cidade de Reduto, junto com a irmã. Ele teria ido, momentos antes, na casa da mãe dele, lá em Martins Soares, para visitá-la, que estava doente. E após isso, não conseguiram mais contato com ele, assim, dando-lhe como desaparecido. Na data de hoje, por volta das 18 horas, a Polícia Militar aqui em Munirim foi solicitada para comparecer no córrego Pirapitinga, na zona rural de Munirim, onde um morador daquele local teria localizado um corpo queimado no local. De imediato, nós deslocamos, constatamos que se tratava de uma pessoa já com grande parte do corpo queimado e estava sem vida. A perícia técnica foi acionada, que compareceu ao local, realizou os trabalhos dela, constatou perfurações de faca e liberou o corpo, que foi reconhecido por familiares. Dois irmãos da vítima chegaram ao local e reconheceram como sendo o corpo do padre. Tendo em vista que testemunhos relataram que na data de ontem teriam visto o veículo parado próximo ao local, que lá tem a estrada, e dá acesso a uma trilha, que chega numa cachoeira. É o local onde o corpo estava. E na data de hoje, durante o patrulhamento, uma equipe policial abordou duas pessoas que estavam próximas ao local, sendo o maior e o menor. Sendo que o maior apresentou certo nervosismo, apresentava um corte em um dedo da mão esquerda, e a equipe já suspeitou da situação ali, mas ainda não tinha informação do corpo. Essa abordagem foi antes da localização do corpo. Com essa informação, juntando outras informações que a gente tinha, que é um militar que estava no local, teria se lembrado que aquele autor, um dos autores, um dos indivíduos abordados ali, teria sido visto em data anterior, aqui na cidade de Maio Mirim, entrando no carro do padre. num deslocamento pela cidade, ele acabou percebendo isso, porque a gente fica sempre de olho nesses indivíduos que estão envolvidos com crimes. Diante dessa informação, nós já desligenciamos na residência desse suspeito, e fizemos contato na casa dele, onde ele estava. Um menor, que estava junto também, estava na casa onde ele reside próximo. Eles foram conduzidos até o quartel, para melhor esclarecermos o assunto, o fato, e em conversa com o autor, com o maior, ele acabou por assumir a autoria do homicídio. Isso seria a motivação pela qual ele teria desferido várias facadas na vítima, matando-a no local, e depois decidiu colocar fogo no corpo para apagar qualquer pista. Hoje, com a situação, ele assumiu o menor que estava junto. A princípio, parece que não tem nada a ver com a situação, e o maior será conduzido e apresentado à delegacia para demais providências. Quais as atenções também, ele já entrou em localizar esse veículo do passe, que, segundo informações, foi levado para o estado do Rio de Janeiro? Sim, tem essa informação também, que uma outra pessoa com a qual o autor teria comentado que teria matado uma pessoa, no intuito de se desfazer das provas, essa outra pessoa, que seria amigo do autor, teria levado esse veículo para o estado do Rio de Janeiro. Essas informações estão sendo levantadas para ver se localiza esse veículo lá com essa outra pessoa. E aí